E aí galera, beleza com vocês? Gente, vamos colocar aqui então um monte de necromancer pra nascer aqui, ó Estamos com um mapa com 8.900 pessoas, tá? Uma cultura só tem 8.000 pessoas Então, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar um necromancer aqui Mas vamos colocar muito, mas muito mesmo Tá, vamos ver quantos aqui mais ou menos que vai dar Vamos botar uns... Mil eu acho que já é muita coisa, viu? Vamos colocar uns 500, então pra dar uns 500 tem que colocar uns 800 mais ou menos Porque o resto é vaca e tudo mais, né? Aí 800, vamos soltar ele aqui então E vamos ver o que ele vai dropar Você sabe como que o necromancer funciona, né? Ele tem um cajado que ele vai spawnando bicho e jogando coisa, né? Aí ó, tá vendo? Olha o tanto de coisa, galera Eu acho que não consegue sobreviver, só acho É bem difícil dessa população de 8.000 ganhar De uma... de uma orla de 500 necromancers Eu acho bem difícil Porque ele vai spawnando muito o esqueleto E o necromancer também Ele joga uma... Um efeito no... na população Que a população vira esqueleto, né? Então... Então tem que ver certinho aqui como que vai sair, ó Os mobs tendem a aumentar, ó Tá aumentando mais que o zumbi Infectado não tem sobra do outro ainda Do outro teste Né? Mas vamos lá A população, ó Tá diminuindo Na outra nem chegou a diminuir Tá aumentando agora Só porque eu falei Mas vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Os necromancers estão guardados aqui dentro ainda, né? Como vocês podem ver Tem pouco saindo A maioria tá entrando e saindo Não Tá bem legal Então vamos lá Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Tá lagando demais O FPS aqui tá bem baixo Porque tem mais de 10 mil tropas, né? Aqui no... Nesse mapa, então... É bom ficar meio esperto A população tá aumentando também O necromancer não tá mudando muita coisa, não Será que vou ter que fazer aquele esquema lá De colocar o pessoal Fora dessa ilha Porque na ilha Pelo visto que eu tô percebendo aqui É que... Não muda muita coisa não Porque o pessoal fica Aqui nessas pontes Defendendo de arc e flecha Então ninguém chega perto, ó Tá vendo? Mesmo alguns esqueletos tendo o arc e flecha Muito dificilmente algum necromancer vai sair daqui, né? Ó, a tropa aqui provavelmente pode chegar aqui Não, não chegou Foi até embora Então é isso Eu acho que eu vou ter que utilizar o imã Ou fazer no próximo vídeo um mapa diferente Mas vamos lá Vamos selecionar tudo aqui Vamos dar um zoom aqui pra ver se pegou tudo Não, olha o tanto de coisa que sobrou ainda Ó, agora foi, hein? Colocar eles aqui também, ó Aí, galera Eu acho que agora não sobrevive Eu acho que agora não sobrevive, não Coloquei bem no epicentro da coisa Bem difícil de sobreviver Ó A população tá diminuindo bem Tá vendo? Tá com 7.500 pessoas E os mobs estão com 1.400 Tá diminuindo o mob também Mas Eu acho que dessa vez não vai sobreviver aqui Essa ilha de... De anão, não, hein? Eu acho que não sobrevive Deixa aqui longe Pra gente ver certinho ali Onde eu presto atenção é aqui, ó Na população mundial e mobs, né? Então vamos ver certinho isso daí População... Se baixar pra 6 Eu acho difícil de aumentar Tem muito necromancer Muito mesmo E se a gente juntar tudo, então? Pega isso daqui, ó E vai coletando todo mundo A gente vai coletar todo mundo mesmo E a gente vai esperar que eles vão juntando no centro Tá vendo, ó? Mas bora coletar todo mundo mesmo Porque eu tô vendo que tem bastante gente No mapa Vamos pegar aqui a galera E soltar todo mundo num lugar só Vamos pôr aqui, ó Vamos pôr aqui, ó Vou dar um zoom pra gente ver Tá vendo, ó O tanto de gente aqui Vamos fazer eles juntos Se juntarem aqui num lugar só Aí tá diminuindo O pessoalzinho tá começando a chegar aqui no No ponto certo Vai travar tudo Ué Desinfectados num Mobs, né? No caso Tá tomando um pau da galera aí É, pelo visto aqui Não muda muita coisa Não ter feito isso Até melhorou pra galera, né? Então é isso, gente Necromancer também não conseguiu Sobreviver Por uma Como que eu posso dizer? Por uma Horda de Necromancer Eu vou ter que testar outra coisa Vamos lá, então Bora Próximo vídeo aí Então vai ser da hora Próximo vídeo